Mas te ver de longe é bom demais Pô, 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 ei moça Me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Mas não repara caso eu travar Me tem moça O que cê passa no cabelo Cês querem cantar essa parte? Me diz em cima, eu perdi Quero te apresentar pra minha manja Repara, tá bom Pô, 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 pô Pô, 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 pô O que cê vai? O que cê vai? Aplausos